Música Saudações Nerd Peabáticas, sempre bem-vindo ao meu canal do YouTube e com a atualização ao Fortnite de 5.40 torço-nos então de novas skins que serão certamente as últimas até à nova season Ora bem, temos aqui então um rocalheiro portanto é muito parecido ao selage o Skype foi baseado nele portanto temos aqui Guitar Hero vocês peguem aqui nesta zona Guitar Hero um G e um H e depois também está muito fixe temos aqui as cartas também cá em cima está nice depois temos aqui a versão feminina do rock portanto calças rasgadas, mesas, bracelets etc, a colidita e tal os óculos, aqui os brinquinhos o cabelo rosto vão dizer que a t-shirt também está nice portanto é a versão feminina do rock depois temos aqui o Coringa portanto A4, a máscara muda vocês podem adquirir um então por 2000 V-Bugs e personalizar então a máscara também está nice portanto 4 versões diferentes depois temos aqui este eu não sei o que é isto a série, eu não sei o que é isto isto tem aqui uns olhos tem aqui umas asas cor de rosa deve ter aqui um bichinho qualquer desenhado na blusa e depois tem umas calças de gangue mas também está nice portanto são skins que eu não conheço mas realmente estão nice nice está esta eu por acaso gramei curti bué desta skin médico que há a versão feminina que supostamente acontecer eu irei comprar porque realmente gosto muito desta e também há a versão masculina então do médico que nos eventos finais com o cubo e assim não se sabe o que é que vai acontecer pode haver muitos feridos enfim, então eles têm que entrar a esse serviço depois temos aqui esta esta é uma espécie de G.I.G. portanto soldado militar o que quiserem ter uma pala portanto não é muito diferente da skin que existe do deserto que saiu no Battle Pass mas é pá verde se fosse assim um vermelho ou um preto etc mas pronto o verde está bem até pode indicar o bosque portanto ali o Dusty a carretéra empoeirada que poderá então virar uma zona militar depois temos aqui este é pá este realmente eu estou com a mão como ele tem a mão porque eu realmente vou pensar tanta barba e até poderia associar ao Capitão Ganjo com o fato do Peter Pan mas aquele anel ali em baixo este anel aqui também não pertence ao Sonic e este chapéu assim bicudo até pode indicar um pirata é pá mas realmente não consigo identificar mais nada porque sei lá logo ao início da season os leagues ainda no final da season 4 diziam que ia aparecer uma zona de piratas não sabemos se será então agora ou não mas pronto temos aqui esta skin que pensamos nisso ao Peter Pan ou ao pirata digamos assim depois temos aqui este glider supostamente aqui as figuras vão mexer ao cair vão contar uma história ao cair no mapa e depois temos aqui uma ventoinha uma espécie de peixe vocês veem aqui que é um peixe como estou lá dentro e então aqui com as barbatanas e tal aparentemente está nice depois este pertence então ao modo de jogo a fuga ela é o coiso do cofre os traquinhos do dinheiro com a lama e tal portanto também está nice temos aqui o helicóptero epá este é capaz de ser muito curtido este este porque é um helicóptero é um aparelho que voa e nós estamos a voar portanto é capaz de ser fixe se tiverem então a hélice a rodar claro que vai ter a hélice a rodar não é mas aquele som também característico dos helicópteros é muito nice por cá se curte depois temos este carro que é o Amaterrícula não sei se tem ali algum código algum leak depois irei ver mas o carro também está fantástico isto é viagem ao futuro viagem ao futuro pensem bem o tema da season 4 são os muitos colidem quem sabe se agora não vamos ao passado buscar os vikings e assim e agora passamos então para o futuro o que é que aí virá não me faço ideia mas está nice está nice depois temos aqui esta picareta que é dos médicos a picareta já não gosta tanto até poderia ser uma coisa assim diferente isto supostamente vai ter animação temos aqui a barreta que pertence então aos desafios do modo da fuga temos aqui este que por acaso está nice é a cena do rock aqui com o microfone e o pé está fixe temos aqui um machado um machado normal portanto um machado em pedra e em madeira está fixe simples mas fixe esta picareta há muitas picaretas partidas estas apenas muda a cor portanto nada demais nesta picareta a mochila lá está não sei vocês veem aqui o passo de batalha imprimir veem aqui algumas coisas realmente não sei será que vêm tipo os óbitos ou assim para o senhor dos anéis o senhor dos anéis assim para o fortnite depois temos aqui a cena dos médicos portanto as luvas as tesouras as comprensas etc está fixe esta penso que seja a da versão feminina e esta será então a da versão masculina que é a maca portátil depois temos aqui esta mochila que é aqui um bichinho e uma teia temos aqui então este este aparelho este instrumento que servirá então para os gajos do rock depois temos também esta bateria já que isto nas costas deve ficar do catano sabe que isto faz barulho e temos esta que também pertence ao modo a fuga que pode ser então adquirida com a skin coringa e pronto pessoal espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenham gostado das skins eu acho que não há assim grandes skins mas eu gostei bastante da do médico e também não consegui identificar mais nada se calhar irei adquirir a do médico feminino e o helicóptero porque eu acho que fica fixe logo se vê e portanto se gostaram deste vídeo não se esqueçam de subscrever o canal partilhem comentem subscrevam partilhem com os vossos amigos nas redes sociais etc e pronto vamos estar à espera do próximo vídeo que não sei quando é que se irá temos aí muita coisa a chegar muita coisa para fazer upload e tempo é quase nulo sou o Netweb espero que tenham gostado Netweb is off tchau 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 Tchau, tchau.